Boa tarde, estamos de volta para mais um Radar PC Guia. Já em estágio para o Mobile World Congress 2016, trazemos-lhe um vídeo divulgado pela Samsung Indonésia, que poderá ser do novo Galaxy S7. Ainda não há confirmação de que se trata do novo smartphone da Samsung, mas o site Geek Gadgets acredita que sim. O design não parece muito diferente do já conhecido S6 e S6 Edge, mas no vídeo é possível ver ainda algumas características, como a resistência à água e tecnologia de carregamento por indução. Os boatos falam ainda em processadores Snapdragon 820 ou Exynos 8890, mas a conferência de imprensa que vai revelar todos os segredos do Galaxy S7 só vai ter lugar no dia 21 de Fevereiro em Barcelona. E nós, vamos lá estar para vos contar tudo em primeira mão. Não sabemos se vamos ver algum projeto de smartphone com ecrã flexível no Mobile World Congress, mas uma equipa de cientistas da Universidade Queen, no Canadá, desenvolveu um. Para já, o Reflex é apenas um protótipo de um smartphone Android com um ecrã OLED flexível e resolução de 720p, com o cunho da LG. A presença de sensores em cada lado do ecrã oferece ao utilizador a possibilidade de, por exemplo, folhear as páginas de um e-book ou controlar a ação de um videojogo, como o Angry Birds. A equipa de cientistas acredita que os primeiros dispositivos baseados no sistema Reflex devem chegar aos mercados dentro de 5 anos. Em 2014, a Retro Computers lançou uma campanha no site de crowdfunding Indiegogo para angariar os fundos necessários para iniciar a produção e comercialização da consola ZX Spectrum Vega. Agora, a Retro Computers voltou a selecionar a plataforma Indiegogo para poder passar o projeto Sinclair ZX Spectrum Vega+, uma consola de jogos portátil à fase de produção. A Sinclair ZX Spectrum Vega+, inclui um ecrã em LCD, slot para cartões de memória microSD, liga-se diretamente aos televisores e é compatível com os 14 mil jogos disponíveis para o Spectrum. A Retro Computers tem ainda mais um mês de campanha, mas o valor angariado já superou em mais do dobro o montante pedido. Assim, a empresa prevê entregar as primeiras unidades a Sinclair ZX Spectrum Vega+, a partir de setembro. Far Cry Primal chega às consolas já na próxima terça-feira, mas a Ubisoft continua a divulgar trailers do jogo. Desta vez, a editora lançou um vídeo dedicado exclusivamente ao pack de conteúdos Legend of the Mammoth, que contém de três missões. Duel of Beats, Hunt of Hunters e Trapper Helder. Estas missões oferecem ao jogador a oportunidade de controlar um mamute. Se vive debaixo de uma rocha e ainda não ouviu falar de Far Cry Primal, fica a saber que este é um jogo de ação e de aventura em mundo aberto, que decorre no período mesodítico. Os jogadores vão assumir o papel da personagem Takar, um caçador e membro da tribo Asia, que tenta assegurar a sua sobrevivência. A partir de terça-feira já vai ser possível adquirir as versões de Far Cry Primal para a PlayStation 4 e Xbox One, mas a versão para PCs só chega no dia 1 de março. A marca de automóveis Nissan modificou umas cadeiras da Okamura, de modo a que se arrumem sozinhas junto às mesas de um escritório, quando os utilizadores batem palmas. Estas cadeiras motorizadas da Nissan funcionam em conjunto com o sistema de câmaras, com sensores de movimento colocados nas paredes de uma sala e são controladas através de uma ligação Wi-Fi. O vídeo despertou muita curiosidade e muitas visualizações, mas não sabemos se essas cadeiras vão mesmo chegar ao mercado e muito menos conseguimos imaginar qual será o seu preço. A Sony desenvolveu o WISH, um comando à distância com um ecrã tátil e tecnologia e paper. Através de uma solução de software, o utilizador pode personalizar os botões deste comando. De acordo com as informações divulgadas, o comando WISH pode ser utilizado com televisores, leitores de disco Blu-ray, sistemas de luzes e outros equipamentos. No fundo é como um comando universal para a casa, que também mostra a temperatura ambiente. O novo comando à distância da Sony já está disponível no Japão, com o preço equivalente a 218 euros. E apesar da empresa nipónica ainda não ter revelado se está a planear disponibilizar o WISH noutros mercados, temos esperança de o ver no Mobile World Congress. Este fim de semana vamos estar em Barcelona com a Huawei para conhecer não só as novidades da marca, como tudo o que se passa na maior feira de mobilidade do mundo. Por isso, mantenha-se atento à nossa página em facebook.com.br revista PC Guia e ao nosso site pcguia.pt para ser o primeiro a conhecer as novidades. O radar chegou ao fim e nós regressamos na próxima sexta-feira. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON UFRIÓM